Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo e se inscrevam no canal ativando o sininho. E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o 5x Clássico Olímpia Sebum. Como vocês sabem esse ano Sebum está indo para o seu oitavo Olímpia da carreira, onde ele pode conseguir o sexto título consecutivo. E agora ele ganhou uma motivação extra para esse campeonato. Ontem o Sebum compartilhou em suas redes sociais o nascimento da sua filha e sem dúvidas essa é uma motivação a mais para o Chris chegar nesse próximo Mr. Olímpia e tentar a vitória novamente. Ele mesmo já falou sobre isso em alguns podcasts, dizendo que essa gravidez de sua esposa e a sua filha não foi algo que tirou seu foco, muito pelo contrário, foi algo que motivou ele ainda mais para continuar sendo o melhor do mundo. Mas e aí meus amigos, vocês acham que esse ano o Sebum vai ser campeão novamente da Clássico do Olímpia? E se caso ele vencer, vocês acham que ele se aposenta ou ele volta aí no Olímpia do ano que vem? E em caso de derrota, se o Chris perder esse ano, vocês acreditam que ele vai parar de uma vez? Enfim, comentem aí e vamos para o próximo tema do vídeo. Falando em categoria Clássico e agora nós vamos falar sobre esse post bem interessante que o Itinho Lima fez em seu Instagram, onde ele comparou duplo bíceps de costas do Ramon Dino com duplo bíceps de costas do Fábio Júnior e questionou quem tem o melhor duplo bíceps de costas entre esses dois. Afinal, são duas poses que ambos ficam muito absurdos. Para vocês, rapaziada, olhando essa foto, quem vocês acham que leva essa pose? Ramon ou Fabinho? Nos comentários do post, o próprio Fábio Júnior mandou a sua opinião, deixando o seguinte comentário Rapá, nas costas até que vai. Chega na perna 10x0. E realmente, rapaziada, aqui o Fabinho disse tudo. De costas, é um duelo bem equilibrado. Mas as pernas do Fabinho ainda são um ponto fraco no físico dele comparando com o Ramon Dino e o Sebum, por exemplo, que são os dois clássicos mais completos do mundo. Mas o Fabinho sabe muito bem disso e vem equilibrando cada vez mais esse seu shape. E podemos aguardar as suas próximas versões com o físico cada vez mais harmônico. Bom, e quem clicou nesse vídeo para saber quem é o Classic Physique brasileiro que está pesando 131 quilos em off-season? Vamos falar desse cara agora. Na capa, nós colocamos aí Ramon, Zancanelli, PH Clássico e o Tenente Breno para gerar uma curiosidade em vocês. Mas o Classic Physique brasileiro, que está aí com 131 quilos, como vocês podem ver, é o Tenente Breno, rapaziada. O Breno recentemente, lá nos seus stories, postou uma foto se pesando e a balança estava mostrando que ele bateu 131 quilos em off-season. E esse peso, para um atleta da categoria Classic Physique, é algo realmente bem impressionante. Porque tem muito Open que fica com esse peso aí em off-season, rapaziada. O Breno está desde o ano passado em off, querendo evoluir seu shape no geral para fazer a sua estreia na Liga Profissional. Ele que ganhou seu Pro Card aí, mais ou menos no meio do ano passado, apresentando esse físico que vocês estão vendo nas imagens. E ele, juntamente com o seu coach, identificaram que para ele ser competitivo na Liga Profissional, ele precisaria fazer um bom off-season e melhorar o seu conjunto em geral. E é exatamente isso que ele vem fazendo. Para quem não sabe, o coach do Tenente Breno é o Stefan, que também é coach do Urs Kalinsinski, do Wesley Weissers e do Diogo Montenegro. Então é um cara aí que, para apadrinhar o Tenente Breno, é porque ele realmente vê potencial no Breno para, no futuro, estar brigando por ótimas coisas na Liga Profissional na Classic Physique. Mas e vocês, meus amigos? Após esse off de mais de 130 quilos, o que vocês acham que nós podemos esperar do Breno nos palcos? Vocês acham que ele já vai começar a sua carreira na Liga Profissional competindo em altíssimo nível? Deixem aí as suas opiniões nos comentários! Restam poucas unidades do Promopack Brandão e Flex Lewis, onde você compra um pré-treino Horus e ganha uma creatina gratuita. Esse combo está saindo por R$ 148,00 com o nosso cupom de desconto BBN. E tem mais! Em compras acima de R$ 2,99 no site, vocês ganham uma camiseta edição limitada do Brandão e do Flex Lewis. Então, para ganhar essa camiseta, a gente indica para vocês montarem aquele estoque de creatina pegando 3 creatinas de 300 gramas da Max Titanium por R$ 108,00 cada. E aí, vocês já ganham a camiseta do Flex e do Brandão. O link para o site da Max estará aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Voltando para os assuntos do vídeo de hoje, agora nós vamos falar sobre um jovem atleta gringo que vem chamando a atenção lá da mídia internacional. O Open profissional espanhol John Padreos mostrou seu físico atual e saiu nesse post lá na Ruiz de Best. O John é mais um jovem atleta que está vindo forte para ter um futuro muito bom na categoria. Ele atualmente tem 28 anos de idade, assim como o Gudvito, por exemplo. É um cara que daqui a alguns anos pode estar despontando no mais alto nível da Open. Mas a gente enxerga o John alguns degraus abaixo do Gudvito, por exemplo. E olha que o Gudvito tem só 26 anos de idade. Mas enfim, comentem aí o que vocês acharam do shape desse atleta. E se vocês acham ele promissor para brigar no nível olímpia daqui a alguns anos. Rapaziada, e vamos finalizando os temas do vídeo de hoje falando sobre Renato Cariani. Ele que em recente podcast falou sobre a parte psicológica dos atletas de físico turismo. Ao ser questionado por um seguidor se havia um suporte de psicólogos para os atletas do físico turismo nas empresas de suplementação. Confiram só o que o Renato Cariani falou sobre o assunto. Você acabou de comentar sobre a questão psicológica do bariátrico. E a pergunta do Rodrigo é, nenhuma marca ainda trabalhou a parte mental, foco, consistência, motivação, tanto em treinos quanto no dia a dia dos atletas, de forma técnica, com profissionais da área. Vocês têm intenção de dar esse pontapé inicial? Não entendi. Nenhuma marca colocou um psicólogo para cuidar dos atletas? Claro que tem. Não, você está enganado. É que talvez isso não seja para vocês. Seja para os atletas. Mas eu já trabalhei em marcas, por exemplo, que realmente investiam em psicologia. Por exemplo, na Max Titani nós tínhamos lá, na época, um psicólogo para cuidar da psicologia dos atletas que queriam isso. O atleta tinha que querer, mas estava lá disponível. Então, você está enganado. Muitas marcas, grandes marcas, se preocupam com fatores psicológicos dos atletas, inclusive a própria Growth. Porque nós sabemos o quanto isso é importante. Então, talvez isso não fique ali nos bastidores, porque é algo muito intimista. Você não vai ficar expondo a parte psicológica e emocional dos atletas. Então, isso é uma coisa para ser feita nos bastidores. Imagina, por exemplo, pegar um dos atletas do nosso time da Growth e mostrar ali o trabalho psicológico e emocional que ele está fazendo. Isso não é legal, mas tem sim, tá? Tem sim. Isso é muito importante. Tchau, tchau.